Há uma certa tendência, quando se fala em mortalidade materna, das pessoas imediatamente pensarem no momento do parto. Ele é fundamental e importante, mas tem todo um contexto de informação, de educação, de direitos sexuais e reprodutivos, de acesso à informação, de acesso a métodos anticoncepcionais, de poder planejar o momento em que a mulher vai querer ter o seu filho, que esse pré-natal, essa gravidez seja adequadamente acompanhada. Se é uma gravidez de risco, ela tem que ter um acompanhamento diferenciado. Se é uma mulher em situação de vulnerabilidade, é diferente. O momento do parto, que é um momento tão importante, vamos ver um pouco mais adiante, apesar de existir uma lei aprovada no Brasil que garanta as mulheres saber onde e com quem vai ter o seu filho no momento do parto, isso ainda não é cumprido na maior parte do país. Então, é um gigantesco contexto de políticas que se interpenetram, que confluem com esse objetivo maior de redução da mortalidade materna. Nós temos aí um desafio. O PNUD, o próprio PNUD avalia que o Brasil ainda pode sim... Na mortalidade infantil, nós vamos atingir o objetivo do milênio com tranquilidade, possivelmente em 2012 já teremos cumprido, muito antes de 2015. No caso da mortalidade materna, não será tão fácil, pelas peculiaridades, pelas especificidades, pelo desafio que se importa, e pelo fato de nós termos partido de uma base absolutamente absurda, uma taxa de mortalidade materna muito alta, mas ainda temos tempo para que o Brasil possa atingir esse objetivo do milênio de redução de 75%, tomando como base o ano de 1990.